Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos transformar a Tinkerbell, mais especificamente a Tinkerbell. Eu ia falar, hoje eu ia transformar a Sininho, mais especificamente a Tinkerbell, eu falei certo de primeira, mas eu não vou corrigir isso não, vou deixar assim. Mas gente, eu gosto muito dessa personagem, eu gostava muito de assistir os desenhos, confesso que eu não assisto hoje em dia, mas estou afim de maratonar, viu? Estou afim de pegar novamente pra assistir, porque realmente eu gostava muito, achava bem fofos os desenhos, sabe, em si. Eu acho que tem uma coisa bem mais aventura, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas é uma curiosidade com relação a mim. Eu gosto muito de animação, mas eu não curto muito animação com estilo romance, então filmes que focam mais em aventura, ação, eu gosto bastante. Por isso que eu gosto muito dos filmes do Toy Story, que eles focam mais na aventura em si. Eu gosto muito do filme Viva a Vida é uma Festa, também bem focada em aventura, né, praticamente não tem romance, tirando ali da avó, né, do Miguel, que acaba dando certo ali. E aí tem, mas isso assim, é uma coisa muito pequena. Tem a Tinkerbell também, que é bem focado na aventura, são desenhos muito focados. Galinho e Tiquiliro, nossa gente, esses filmes em si eu gosto bastante. Moana, você vê que Moana veio com uma, trazendo uma proposta de uma princesa da Disney, que não é princesa, focada em aventura. Eles nem tentaram colocar um romance ali no meio, e eu gosto muito disso. Apesar que eu sei que incomoda muita gente, mas é questão de gosto mesmo, tem gente que realmente curte o romance em si, e não é o meu caso. Eu gosto muito de filmes que não são tão focados em romance. Mas, então, a Tinkerbell foi uma personagem que eu escolhi, e esperei um pouco pra trazer a versão da Tinkerbell, porque eu queria praticar um pouco mais. Já vim lá, tascando ali uma calça jeans na Tinkerbell, e aí a gente vai vir pra blusa. Como a Tinkerbell é uma fada, né, e ela sempre usa esse estilo de roupa, mas com folhas. Eu quis trazer uma roupa mais dia-a-dia social, né, pra Tinkerbell. Vamos tirar a asa dela, eu não pretendo deixá-la como fada. Eu quero transformá-la, então a gente vai tirar essa versão Tinkerbell fada, e eu vou deixar uma Tinkerbell menina mesmo, humana, enfim, sem ser fada. E aqui, no caso, eu estou apagando, né, toda a parte do excesso do desenho que eu não quero, inclusive tirando ali da parte da saia, aproveito e já tirei as asas dela. Eu pensei muito em deixar com a asa e fazer um estilo diferente, mas eu quis realmente transformar, então eu vou transformar cabelo e as roupas. Coloquei ali um all-star bem fofinho nela, agora a gente vai vir pintando. Pra pintar eu crio uma nova camada e deixo essa camada embaixo da camada da linha. Se você não entendeu essa explicação, eu vou trazer essa semana, me comprometi com vocês, eu vou trazer essa semana Segredos e Truques do Ibis Paint, e vou ensinar pra vocês na prática o que eu venho usando bastante ultimamente, pra vocês entenderem. Quando eu fazer vídeos assim, ser um bate-papo, ser uma coisa mais de entretenimento brasileiro, né, gente? Mas aí eu vou colorindo. Gente, de todas as que eu color fiz, eu achei que combinou muito com a Tinkerbell, eu achei que foi bem facinho, foi fácil de fazer e eu gostei do resultado final, sabe? Eu gosto de transformar, mas eu não quis trazer uma versão muito diferente, porque eu vou deixar isso pra outubro, já dando aí um spoiler pra vocês. Eu pretendo aí transformar bastante personagens de uma forma mais diferente, mais ousada. Então vamos deixar pra outubro, né? Por enquanto aqui em setembro, nesse finalzinho, a gente segue fazendo transformações e deixando as princesas no estilo moderno, a fada transformada em humana no estilo moderno. E passou aqui uma propaganda, foi querer. Mas basicamente é isso, gente. O Ibis Paint, pra você ter os pincéis liberados, vocês têm que assistir ali uma propaganda, eles liberam por algumas horas. Às vezes eu lembro de ver a propaganda antes de gravar, às vezes eu esqueço. Aqui na Tinkerbell, ela é loira, então eu já trouxe aí uma Tinkerbell morena. Já vamos descer aí com o cabelo moreno dela, com uma franja. A franja eu decidi manter, porque eu acho que combina com o rostinho dela. Eu até acho que eles fazem já moldado, né? Então, franja lhe cai muito bem. Então, eu venho fazendo toda essa parte do contorno. Hoje eu não estou afim de ultrapassar as linhas, né? Como às vezes eu faço. E aí eu vou passando, e aí eu venho descendo, igual vocês estão vendo. E aí na parte de baixo eu vou deixar o cabelo dela curto. Eu vou deixar um pouquinho abaixo do ombro, mas ainda assim eu vou deixar o cabelo dela mais curto, sabe? Eu ia deixar o cabelo comprido, mas não vou deixar. Vou deixar esse corte mais diferentinho, mais moderno. Depois, nessa outra parte, eu vim já deixando o cabelo escorrer pelo ombro. Porque eu queria essa versão, um lado aparecendo no ombro, o outro não. Como se tivesse o cabelo por cima do ombro e do outro atrás da orelha, sabe? Eu não sei se deu para entender, mas basicamente é isso que eu estou tentando falar. Depois disso, eu venho me preocupando com a parte do topo do cabelo, né? Que é o formato do cabelo dela em si. E, gente, eu achei que ficou muito legal. Ficou parecendo aquele cabelo que uma época Katy Perry usou. Eu não sei se vocês lembram. Ela usava, eu acho que era peruca, né? E era muito parecida com esse tipo, com esse cabelo que eu fiz aqui com a Tinkerbell. Então, eu gostei, sinceramente. E aí, depois disso, eu venho consertando o cabelo. Eu também estou pensando em transformar os personagens em pessoas, sabe? Ao invés de ser transformando aleatoriamente assim, eu pegar um personagem e transformar ele inspirado em alguma pessoa. Pode ser algum famoso. Eu acho que vai ficar bem legal essa versão. Deixe aqui nos comentários para eu saber. E se vocês gostarem, eu já trago aqui para vocês. Venho trazendo mechas. Depois, eu percebi que eu fiz uma parte do cabelo da Tinkerbell em outra camada. Mas não tem problema. E depois, eu venho atribuindo aí uma luz. Então, eu crio uma nova camada. Deixo em adicionar. E aí, eu faço algumas luzes e som... Luzes, né? No caso, é só luzes, assim, do jeito que vocês estão vendo. E aí, eu venho com um pincel de desfoque. Mas, para dar certo, tem que ser... Isso aqui que eu estou fazendo tem que ser em uma outra camada. Para quando você vem com desfoque, É só desfocar essa parte, não o cabelo todo. E aí, para finalizar, eu venho aqui no tênis. E vou colocar cadarço. Eu ia colocar cruzado. Mas, eu vi que eu não ia conseguir fazer. Não ia ficar legal. Então, eu vim só com um risquinho. Vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. Pessoal, esse aqui foi o resultado da Tinkerbell transformada. Eu gostei bastante de como ficou o resultado final. Eu achei que mudou bastante. Deixa aqui nos comentários e me diz. Eu gostei de como ficou. Eu achei que esse brilho que eu fiz no cabelo, Deu muito certo. Olha como ficou esse cabelo com esse brilho. E foi super facinho de fazer. O tênis, a roupa básica, tirar a asa. Deixou um estilo bem diferente da Tinkerbell. Tinkerbell, gostei muito dessa transformação. Não se esqueça de deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários. Me ajuda muito na criação de conteúdo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.